Berta Teixeira Berta Teixeira, muitas. Berta, Suzana, Rola, Monteiro, Teixeira. Sou atriz, encenadora, entretanto cruzo várias linguagens, aquilo que eu chamo as dramaturgias interferentes. E se eu venho de algum lado? Venho de Angola. Sou portuguesa, mas venho de Angola. Este projeto chama-se Número 9, 9 vezes 9, 81, 8 mais 1 dá 9. É um projeto que surge no âmbito de um projeto mais alargado que eu tenho em Angola que se chama Conservatório. O objetivo geral é ressignificar a noção de desenvolvimento sustentável, justamente fazendo a inversão dos quatro pilares, que nas agendas internacionais é o económico, ambiental e social e depois vem as artes como transversal. E neste caso a proposta que eu faço é começar pela cultura, nas suas manifestações estéticas expressivas. A escolha de São Miguel vem justamente porque eu tinha andado a fazer pesquisa e há uma ligação de Angola a São Miguel, mais especificamente o Farol da Ferraria no Ginete, que eu me propus vir para cá, estar em contacto com a comunidade, visitar o Farol e tentar fazer a ligação Açores-Angola, todo este eixo atlântico, tem que ver com uma história de libertação de um personagem que é o Simão Toco, que era faroleiro, na Ponta Albina, no sul de Angola, no deserto, e que foi transferido pela PIDE para cá, para os Açores, para o Farol da Ferraria. Aproveitei os pilares desta cabo para criar pequenos nichos, pequenos altares dos momentos que foram acontecendo durante a residência artística. E porquê altares? Porque Simão Toco foi um líder espiritual religioso importante na religião, que é o tocoísmo, e que ao vir para o Farol da Ferraria conseguiu chegar a muito mais gente do que estando no Farol da Ponta Albina, em Angola. Ou seja, se a ideia era tê-lo em isolamento, ele a partir dos Açores e do Farol conseguiu chegar a muito mais gente. Obrigado. 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 Obrigado.